Mas esse cara é um vagabundo, é um vagabundo esse cara. Ele agrediu a mãe de 68 anos, né? Ela está com traumatismo craniano, internada no UGA em estado grave. Ele queria matar a mãe, foi os vizinhos que denunciaram aí a polícia. Quando a polícia chegou, encontrou a senhorinha de 68 anos, muito machucada. Não foi a primeira vez que esse crápula foi preso, né? Já tem duas passagens, inclusive por violência doméstica contra a própria mãe, né? E ela levou golpes no rosto e na cabeça, causando aí então o traumatismo craniano e diversas lesões no corpo. Aí você pensa, chega, né? Não, tem um outro caso, infelizmente, lá na cidade de Goianésia, interior de Goiás. Graças a Deus não foi causado por um filho, porque filho só tem que tratar a mãe bem, não tem outra opção. Nesse caso aí foi uma tentativa de assalto, né? Uma mulher entrou na casa de uma idosa de 85 anos com uma faca, deu vários golpes na mulher, porém todos os golpes foram leves, né? E a mulher foi... a polícia então chegou a tempo. E aí o que que acontece? A polícia prendeu a suspeita com esse celularzinho na cintura, uma faca e 20 reais que ela tava roubando dessa idosa. Silvia, eu tenho observado nessa quarentena que a gente pediu tanto, né? Pra isolar os idosos nesse período, porque eles são grupos de risco, estão sensíveis. Mas aí o que que acontece? A bandidagem percebeu isso, então quero fazer um apelo aqui, a vizinhança. Você pode não fazer a companhia pro idoso ou a idosa, mas fica de olho na casa dele. Pulou alguém no muro, liga a polícia. Tem algum barulho estranho, chama a polícia, né? Porque são idosos, são frágeis. E um dia a gente vai ser idoso ainda. Então fica de olho, cuida do seu idoso, da sua vizinhança, sem precisar ir lá, né Silvia? Ok.